O gramado em que a luta o aguarda 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 o aguarda O gramado em que a luta o aguarda 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 o aguard Eu trabalhei com um time que tinha diversos jogadores que eram craques, né, e o capitão era o César Sampaio, né, da equipe, daquela equipe. Mas a maior liderança que eu tinha era o Kleber. O Kleber era uma liderança sem falar. O Kleber era um cara que nem falava com o grupo, mas era um cara que a hora que se posicionasse, ele acrescentava alguma coisa. Então, liderança é dessa forma. O Bruno tem uma liderança boa. É normal que isso aconteça, né, de você ter uma, duas ou três ou quatro lideranças dentro do grupo. E o Felipe é porque eu quero que o Felipe, vamos dizer assim, vou falar para a certa, porque vocês são meio perigosos, tem que falar para a certa. O ímpeto dele, né, de discutir coisas que não tem que discutir. Ele tem que ser um exemplo. O capitão tem que ser um exemplo para ele, para a garotada que está chegando agora aqui. Então ele vai deixar de fazer lá algumas coisas que são desnecessárias e às vezes que trazem um desconforto para ele, para a equipe. Então, agora, quando eu olhar para o Felipe, o Patrick, é que eu olhar para o Felipe, peraí, o Felipe age assim, é assim que nós temos que agir. Já que você já conversou com ele, já conversou com o Jô, está conversando. Então, foi por isso que eu coloquei, não tem nada a ver depreciar o Bruno Henrique, muito pelo contrário. Bom, está aí as palavras do Vanderlei Luxemburgo, Calil. É, é uma explicação convincente. Agora, eu estou muito aborrecido com você, viu, Leandro? O que eu fiz com o Bruno Henrique? Porque você insiste ainda, desde o começo, em não responder do Luxemburgo. Se está apontado para cima, para cima. É, ontem estava um pouco. Você não responde, pô. É que estava... Não é todo mundo que consegue ficar o tempo todo apontado para cima, né? Mas você que tem que responder isso aí. Porque você que acompanha o clube, eu não tenho como responder. É, eu acho que é um pouco difícil o tempo todo ficar apontado para cima. Mas, enfim... É... Mas ontem ele estava. Ele estava empolgada só ontem, Vanderlei, iniciando a sua quinta passagem pelo Palmeiras. Ele não estava de paletó, né? Ele estava de... É, de roupa do time. Eu vi só a entrevista dele no fim, eu não vi o jogo. Bom, então algumas impressões da partida. Gabriel Menino e Wesley aproveitaram bem a chance no segundo tempo, né? Os dois jogadores foram muito bem para mim. O Wesley é um atacante que, num contra um, tem boa qualidade. Finalizou. O Gabriel Menino também, né? Dando uma dinâmica diferente para o meu campo. O Patrick de Paula sentiu bastante o jogo. Mas, claro, que é só uma estreia. Então, naturalmente, time a gente nem dá para analisar muito. Mas, enfim, acho que dá para destacar esses dois que eu citei. Além do Gabriel Verón, que já é mais uma realidade. Porque já jogou ano passado. Agora, informações importantes. Scarpa foi tirado do jogo de ontem. Negocia os detalhes finais, né? Com a Almeria. Para ser vendido para o clube da Espanha. 7 milhões de euros. Mais 30% de uma futura venda para o Palmeiras. E, pasmem! Davidson, neste momento, está no aeroporto internacional de Guarulhos. Opa! É mesmo? Fazendo o check-in. Despachou a mala agora há pouco para ir para a Espanha. Onde assinará um contrato de empréstimo com o Getafe. De onde ele veio, né? É, ele jogou no Alavés e no Levante. Vai jogar no Getafe. São três times intermediários da parte... Intermediários para baixo, né? Da tabela do espanhol. Com a opção de compra, ou melhor, obrigatoriedade de compra do Getafe. Caso ele atinja 50%, aliás, que ele jogue 50% dos jogos. Ou marque 10 gols. Aí o Getafe será obrigado a pagar 5 milhões e meio de euros. Algo que o Palmeiras pagou pelo jogador. Seria o cenário perfeito. O Davidson chega lá a marcar 10 gols. E o Palmeiras conseguiria reaver o investimento feito nele, Calil. Muito bem. Transamerica